Esse é o chão, esse é o chão Vai com o fim, esse é o chão O sol vai escutar E eu nem vou me ligar Meus amigos, minha Eu aqui te esperando E o seu de chão Eu tenho aqui no meio dele O seu olho Vejo o sol para o meu rosto Te deixar E o meu olhar Todo o seu olho Amém. 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 Amém.